opa fala tudo tranquilo roba vamos continuar no nyo região de kinky vamos fazer quests secundárias aqui é o nível do meu equipamento tá bem 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 abaixo cara então ó 27 se eu tomar porrada nyo kaki eu vou desabar então vamos atrás de equipamento vamos entrar já aqui no desaparecimento do picles e pá entrei entrei eu mudei aqui a minha raikiri eu consegui mudar colocar uma coisa até interessante aqui ó dano aumenta o dano elemental de relâmpago da sua arma bem legal esse atributo né porque minha arma é de relâmpago acho que a raikiri é a única que tá no level ali vamos de boa porque é que nem eu falei se eu tomar hit de yokai aqui vai ser aquele esquema hit kill mesmo ótimo já carregou ali o espirito guardião bom bem devagar tomou 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 o objetivo aqui é abrir os baús já foi não é abrir os baús são três baús vamos descer por aqui que a gente vai fazendo de boa ok tá muito longe ali pra pegar ele né é humano é humano é humano da bem que é humano né opa acabou meu meu que ele ia viajando apertando o botão para bater no bicho cara viaja tem que é isso e aí oito chamou chamou o amor e chamou chamou Vixe, mas eu... Moeu. Foi muito fraquinho esse que ele chamou aí, não deu muito certo não. 33 de glória, aí já dá pra começar a pegar umas glórias, né, pra poder gastar na casa de chá ali, pegar umas skins muito doida. Vamos, o famoso arco e flecha. Executados, executados. Fatality no bagulho. Suicã de mago e boche. Ali, ó. Tô atado a essas caradas de mago aí, velho. Olha o tanto, velho, de bicho. Execute eles. Executado, executado. Meu irmão, William snipe. William snipe. Tem pra ninguém, não. Sem tempo ruim. Aqui. Sem tempo ruim mesmo. Olha o rapaz aqui, velho. O bicho tá... Ele tá na... Será que eu pego daqui de cima? Peguei... Peguei ali de cima, velho. Dei uma porrada na cabeça dele ali. Toma, velho. Rapaz. Que isso, que isso, que isso. Cheguei chegando ali, velho. Esse golpe é muito bom, ó. Usando direto ele. Bem legal. Chega chegando, meu irmão. Chega chegando. Ih, é ninja. Toma, ninja, na cara. Vamos de boa. Tem um baú aqui. Esse aqui a gente tem que ir na ignorância. Aí, vai. Tem mais um? Tem. Ainda tomou uma sombra d'água ali. Tomou um Dark Souls na cara. Tomou um Dark Souls. Não é aqui aí, né? Então é no último baú ali. Não posso ficar zoando os inimigos não. Porque, cara... Vai ter uma hora que eu vou zoar e eu vou tomar uma na lata. É? Vou tomar uma na lata. Fique zoando os inimigos, padre. Aqui é a outra descida, né? Vamos fazer aqui o remove o Tais-mão. Aí fora eu caio. É as ninjas. Ninjas, ninjas. Oi. Morreram os ninjas. Mas eu já tomei porrada. Caraca. Estou muito fraco. O bicho encostou em mim. Caraca. Foi metade da minha vida ir embora. Tem que arrumar um equipamento melhor mesmo. Não tem jeito não. Ok. A gente vai na ignorância. Olha o ninja. Ninja. Vou tacar fogo no... Espera aí, cara. Taca fogo no ninja. Cadê o outro? Olha onde aquele outro está. Não. Esse aqui não vou gastar tiro, não. Vou gastar aqui. Vai. É o mímico. Tem que coisar o mímico aqui. Tá chamando pra porrada? Já era. Acabou a missão. Olha lá. Já caiu ali. Fica defendendo. Rapaz, eu tenho quebra também. Amulete de paralisia. Ainda peguei um item ali, né? Vamos completar. Cabelo de mago experiente. Já vamos aqui pra caça aos demônios. Caça aos demônios. É tipo uma arena caça aos demônios, hein? Vamos pra essas caça aos demônios, vamos ver. Se eu lembro bem dessa missão... É... Vai ter um Onryouki no final. No final dessa missão aqui. Onryouki é o primeiro boss do jogo. Vai dar a primeira missão. Eu tô bem fraco contra esses Yokaia aí, bicho. Se eu tomar um... Vou trevas. Vamos tirar esses bichinhos aqui que... Olha. Cadê o outro Yokaia? São só esses... Não acredito que são só esses. Não pode ter vindo só isso. Ah, bom. É o Ninja lá, ó. Já o Ninja já tomou a Nalata. Aí, já era. Beleza. Próxima parte é Monge da Roda. Eu tô numa situação tensa aqui. Tá muito tenso. Ai, já acertei bem certinho, velho, no... No... Monge da Roda. Monge da Roda. Ai. Monge da Roda do... Ai. Tacando fogo no Monge da Roda. Larga de ser burro, rapaz. Pterrado. Faia minha. Aí. Forre. Vai tacar fogo no Monge da Roda. Aí. Não funciona. Ai. Caceta. É o Ryuk. Agora é o Ryuk. Deixa eu até ver aqui. Vamos colocar aqui assim, ó. Tacar preguiça nele. Vem, Ryuk. Vamos tacar a preguiça dele? Vamos tacar... As magias? Ai. Tá menino. Essa foi cabulosa. Essa foi cabulosa. , cara. Ah. E... Isso! E... Eu... E... 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 Acabou a magia Vamos tirar aqui o dano dele E aumentar a minha defesa Agora vamos bater Ah, nem precisa bater Vamos fazer assim, pronto Bora, Ryôki Ótimo, hein Vamos completar Vamos ganhar umas armaduras aqui de demônio V5 E agora apareceu aqui Lio, o debo vermelho, que é o lutar contra ele Esse camarada aí Dropa o espiritual de um enco Amulê de fogo Vamos aqui nos Os malfeitores Vamos lá, esse aqui é o seguinte Tem que matar os espíritos malignos Eu coloquei o vendaval ali Olha lá Esses bichinhos que tem que matar Vamos tirar aqui Vamos tirar o dano dele aqui Toma na lata Pegou? Se não pegou, pegou agora Mas esse de lança aqui é Complica, hein Complica esse de lança Deixa quebrar a defesa não Porque ele vai dar o agarrão Aí acabou Oh, bicho chato Taca a bomba nele Taca a bomba nele pra ver A cabeça Taca a magia então Porque é muito chato ele Fica defendendo as minhas porradas Magia nele Magia nele Pronto Resolveu o problema Odolino Kushe Kushe Eita, eu peguei o outro ali Sem querer que o outro Tomou uma porrada ali Sem querer Ok Pra cá Nem precisa ali, né Nem precisa Tem uma zaranguinha Mas nem precisa Não perder tempo não Vamos entrar aqui logo Pior que tem um monte de okai aqui Não tem só aquele lá Eu não vou correr Deixa ele vir Aqui ó Começar a sacanagem de novo Aí da defesa Ei, caceta Taca a magia nele Não é o jeito Taca a magia nele, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a magia é mais forte Cara Vazou bombinha Vazou bombinha Tem mais um só? Sim Tem que abrir as portas Eu não lembro O que que é isso aqui Ah, é o grandão O grandão não é tão perigoso assim não Só não pode Dar aquele vacilo, né Uai Opa Foi bem no oi aí, velho Machucou O que que é isso aí O que é isso aí O que é isso aí Baixa o coca Ele bota a mão no olho A olho Aí eu vou ver Juro pra vocês que eu li Olho do demônio ali, velho Ao invés de ser chifre Cabuloso, meu irmão Tô Tô ficando cego Ok Vou matar as aranhas ali Eu não sei se Se precisa Cheguei chegando ali, hein Cara O nome dessa habilidade aqui Eu nem mostrei, né O nome dessa habilidade aqui É a seguinte É o Postura média aqui, olha Não é sombra d'aga não Qual que é É a espada do discernimento É a espada do discernimento Bem legal Ela facilita Alguns yokai Alguns inimigos são Você mata bem rapidinho Isso aí Vamos entrar aqui O perigo mora aqui dentro O perigo mora aqui dentro O perigo mora aqui dentro Jurava que tinha um monge da roda aqui Mas Monge da roda deve ser Sei lá Ninguém mais Tem um grandão aqui, é Não, não é grandão Fecho de mexa Aqui tem uma cilada, né Mais ou menos Vamos dar uma espetadinha nele Dá uma espetadinha 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 Ai Comi, comi, comi Ai Bicho, me deixou lento Agora Agora Bateu aquele gelo Travou Muito dano, né Cara 800 de dano Eu estou tomando muito Tem que Tem que dar um jeito Nesse equipamento aqui Fazer coisa nova Juntando aqui Os material Eu não lembro O que é isso aqui no meio Eu acho que é um algodão voador Mas eu não tenho A plena certeza Mestra Absoluta Bom, mas eu jogo Espada de vento Ai, algodão voador Toma Bicora Caraca Caraca Dei a menor chance O algodão voador Veio, meu irmão Cheguei Chegando ali, meu irmão Só no pulso dela aqui Só no pulso dela aqui Beleza Bom, não vou Deixa as bichinhas aí, né Não vou ficar também Olha O cara O bicho estava escondido Aqui, velho Uma na lata Meu irmão Beleza Estamos chegando Pé do fim Ai, não é aranha não Ai, é um esqueleto Cara Vamos tirar elas Porque Vai vir o último Espírito maligno Eu acho que ele É um pouquinho Mais complicado Eu não tenho A plena certeza Mega absoluta Não Ai nem rola, né Vale chamar ele Com essas aranhazinhas aí Olha Tá vendo Essas aranhazinhas aí Menino Estão chata Uma garaja Sai daí Sai daí Amigo Vem pra cá Vem Isso Isso Vamos tirar um pouquinho Com os talismãs aqui Olha Ainda quer jogar Diabo De 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 coisa Nini Ai Tá coçando meu nariz O que que a gente tem aqui Defesa Brincadão 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 Chega vai pra cá Vai Acabala com ele Ai Missão completa Aí os textos antigos É Eu vou dar uma olhadinha no meu equipamento Para poder Para não entrar aqui no demônio do Monty Aden Não entrar tomando hit kill O cara tomando hit kill de Okai Hit kill do Boss também E o vídeo fica por aqui então Deixa seu comentário E tal Compartilha Like A gente se fala na próxima Um abração Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto